Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da OceanPact, da Operação Aprestadora de Serviços em Ambiente Marinho. Estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar não é uma novidade, porque a gente é um ativo que a gente acompanha desde o IPO, mainly oil and gas, principalmente ali óleo e gás, dois segmentos, embarcações e serviços, que a gente vai ver a abertura mais para frente aqui na análise. Como dito, inúmeras vezes, eventualmente a realidade se impõe, a gente começa a ver a reação do preço do ativo desde a última análise, ainda longe de algo próximo da realidade da operação, muito para evoluir ainda, de qualquer forma, algum nível de evolução na direção certa. Vale pontuar que vai ser assim, com uma cacetada de ativos do portfólio, eventualmente a realidade fica impossível de ignorar, aí não tem muito o que fazer, o preço sobe. Acompanhamento da tese de evolução contínua aqui, que mostra a entrega de tudo o que foi dito, é tim-tim por tim-tim, verbatim, passo a passo exatamente, há 350 mil vezes, confirmando ser o pior investimento, opa, desculpa, esse é o Barsi falando, às vezes confundo, confirmando ser um ótimo investimento, como falado no canal. No que tange o operacional, a gente atinge 86,7% de taxa de utilização nas embarcações nesse período, nesse trimestre, bem positivo e alinhado com o esperado, com manutenção da diária média em nível alto, o que a gente vem comentando há 350 milhões de análises, dentro do previsto e bem positivo, ambos fatores comentados nas análises, simplesmente a continuidade da tese colocada, confirmando que é um investimento terrível, opa, desculpa, esse é o Barsi novamente falando, ótimo investimento, confirmando que é um ótimo investimento, nenhuma surpresa aqui, olho de Tandera alinhado, dando visão além do alcance, taxa de utilização prevista no mesmo nível, para o terceiro trimestre de 2003, ainda a gente tem uma continuidade esperada na taxa de utilização das embarcações, expectativa bem positiva. No operacional financeiro, a gente vê um pouco mais de abertura, nesse momento, tem algumas coisas aqui para abrir e ajustar. Receita líquida, com crescimento de 41%, year on year, 4% quarter on quarter, isso porque eu vejo como positivo a desconsideração do contrato com a Shearwater, basicamente é um contrato que entra, se queima, dá um delta de margem, se anula, não é algo que necessariamente é recorrente, então não vejo ali, não à toa está pontilhado, não vejo como necessidade de ficar aqui considerando mais a fundo, consideraria como um bônus light, de fora das contas para efeito geral. O EBIT ajustado, com crescimento de 160% year on year, estável quarter on quarter, isso pela exclusão da venda dos créditos judiciais, uma vez que é não recorrente da operação, é uma coisa one off, acontece agora, não deve continuar acontecendo, a margem 29,3%, bem positiva, acima dos 15,6% no mesmo período do ano passado, praticamente o dobro, e um pouco abaixo dos 30,1% do trimestre anterior, bem positiva e consistente a operação agora, aparentemente ali no nível de velocidade de cruzeiro. A abertura das áreas na tela, a gente começa, como sempre, com embarcações, tem um pouco mais de consistência na entrega do resultado, aí justamente o contrato da Shearwater, e na sequência temos serviços com mais volatilidade, pela natureza mais errática da área, nada que seja problemático, apenas para saber que a oscilação aqui, um pouco maior, é mais comum. No lucro líquido, a gente tem um forte aumento, melhoria, evolução, pela venda do crédito judicial, que quando desconsiderado para a compreensão do recorrente, que é o que me interessa efetivamente, o quanto a operação consegue entregar, excluindo depreciação por ser não caixa, algo que a gente faz consistentemente para a compreensão da entrega da operação, nos deixa ali com 49,3 milhões de lucro líquido, versus 55,8 no período anterior, e um prejuízo de 22,6 no mesmo período do passado. Então tem uma queda de 12% versus o período anterior, e vira de um prejuízo de 22,6 para 49,3 de lucro, nesse período quando eu comparo ano contra ano. Forte entrega, mesmo não sendo foco, ainda com forte custo de carregamento da dívida, que vale levar em consideração. Então isso aqui é a operação ainda pressionada pelos investimentos feitos. Então bem positivo. Backlog com queima considerável de 9%, mas com demanda futura já contratada, como a gente vê na tela, pelo aumento do interesse de independentes no setor de petróleo, além de licitações da Petrobras já anunciadas. Então não é algo que preocupa, isso pura e simplesmente é a operação entregando e evoluindo. A alavancagem, a gente deve ter a recuperação disso aqui à medida que a gente vê licitações e negociações novas. A alavancagem com forte redução, mas não na proporção colocada pela operação. Uma vez que o quê? Quando eu olho dívida líquida sobre a EBITDA, a minha ideia é demonstrar a capacidade de pagamento. Então a mesma só faz sentido, essa medida de alavancagem só faz sentido usando o EBITDA nos últimos 12 meses que seja recorrente, o que significa excluir o one-off da venda de crédito judicial. Quase que eu falo tributário por causa da via. Então eu excluindo, fazendo essa exclusão da venda do crédito judicial, a gente tem ali o ajuste, jogando a alavancagem para 2,34 vezes dívida líquida sobrevista, o que ainda é consideravelmente abaixo dos 2,83 vezes no trimestre anterior, uma forte redução. Mas como a gente vai ver no fluxo de caixa, não tivemos a entrada do dinheiro no caixa pela liquidação da venda dos créditos judiciais só terem sido feitas no terceiro trimestre. O que pede justamente um ajuste no recebimento ali no caixa, resultando em 2,11 dívida líquida sobre EBITDA. Porque primeiramente eu ajustei o EBITDA, que acaba sendo negativo ali para o que eles divulgaram, e aí eu ajusto o caixa, supondo o recebimento que vai ser, foi no comecinho do terceiro trimestre, então já está no caixa da empresa, mas não está constando aqui na conta. Então quando eu ajusto o primeiro EBITDA, e ajusto no segundo momento o caixa da operação, que afeta diretamente a dívida líquida com redução, eu tenho 2,11 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que é muito melhor do que 2,83 vezes no trimestre anterior, o que é muito positivo. E alinhado com o que o Barsi disse, desculpa, alinhado com o que eu falei aqui no canal, análise após análise, 350 mil vezes. Fluxo de caixa operacional positivo em 54,9 milhões, isso porque a gente ajusta aqui justamente o comentado, a questão ali da temporalidade da venda do crédito judiciário, certo? A gente tem o efeito negativo no capital de giro pela saída dos recebíveis no segundo trimestre, mas a entrada de caixa não vem compensar no mesmo período, uma vez que ela só entra no terceiro trimestre, então a gente tem um descasamento no trimestre que vem, a gente tem a entrada desse caixa, que deve melhorar consideravelmente, deve aparecer como positivo nesse fluxo de caixa. Então anulando ali, nesse trimestre que foi feito, tirando essa questão de temporalidade, a gente tem ali um fluxo de caixa positivo de 54,9 milhões de reais. Extremamente positivo e profetizado em análises passadas. O CAPEX na tela, só para dar uma noção do que está acontecendo, para o pause, para quem quiser ler, isso dito, um resultado extremamente positivo dentro do esperado e comentado, a exaustão no canal. A minha posição está aqui do lado, aqui é sempre bom notar, o preço médio está agora em 3,23. Por que eu falo preço médio nesse caso? Porque a gente entrou lá no IPO a 11,15 e a gente mostra justamente a capacidade de paulatinamente ir aumentando, ir fazendo, montando a posição, de modo a justamente construir uma posição bem positiva neste momento, preço médio em 3,23. As últimas três posições ali, são cada uma um terço da posição como um todo. Então 2,83 é um terço, 2,26 é um terço, 1,86 é um terço. O restante ali, que está para cima, é o outro terço da posição como um todo. Então a posição muito bem construída, zero preocupado com a operação. Finalizando, operação muito alinhada e positiva, evolução contínua da operação com redução forte de alavancagem, coisa que foi preconizada 300 mil vezes aqui. Preço ainda muito descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão, agora consolidando a operação, em um momento muito positivo no setor, muito bem posicionado, longo prazo extremamente positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos, questão de aguardar a realidade se impor ainda mais no preço do ativo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente se fala nas próximas análises aí. Valeu galera, beijão! E aí E aí